Ele vai acabar no funk. Tenho certeza. Eu já tentei fazer funk. Mas tentou, mas é só fazer. A gente faz agora. Não, o problema é que tem que... Eu não consigo fazer aqueles erros de português muito grosseiros. Não fica... Fica falso. Fica igual aqueles atores da novela da Globo imitando caipira. Sabe? Fica aquele sotaque ruim. Quando eles tentam imitar gaúcho também fica bem engraçado. É bem legal. Tinha uma novela que era passada em Porto Alegre mas os atores eram todos cariocas e paulistas. Eles entraram em consenso de como era o sotaque e a novela inteira foi com aquele sotaque que tinha nada a ver com o sotaque de Porto Alegre. E alguém ganhou dinheiro para preparar esses caras. É verdade. Alguém ganhou dinheiro para... É. Um fono, né? É. Mas como é que... Tenta fazer um erro de português aí. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu fui... Eu estudei muito. Fui muito bem treinado. Então como eu sou muito inteligente... É muito difícil eu fazer um funk. Porque o funk ele é uma aberração de erros. Em uma palavra os caras conseguem fazer três erros ortográficos em uma palavra. A única coisa que está certa é a batida. Porque tem um metrônomo ali, né? Senão estaria errado também. É. A batida eles conseguem... É verdade. A batida eles conseguem... A batida é a força do funk, né? Que é o que você... Quando você vê, você está dançando junto ali. Quando você vê, você está trepando já. Funk é foda. Já transou com o funk? O vinho é funk? É uma experiência maravilhosa. Ele nunca transa junto. Recomendo. Eu nem transar transa. Bota uma playlist de funk no YouTube, deixa tocando e vai para a cama. Tu vai te sentir um animal. É maravilhoso. É uma experiência maravilhosa. Você não quer ter filho? Vai ver que é isso que falta. É. Então ele fica retardado. Porque o funk ele mexe no chakra do meio ali. Aquela do quadril. E aí tu começa... Nossa, é uma experiência maravilhosa. E aí o chakra dela, do quadril, também começa a fazer assim. E por isso que eles dançam daquele jeito. Porque mexem no chakra, entendeu? Por isso que eles dançam. É verdade. É o ritual primitivo praticamente. A batida bate e é maravilhoso. Tu bota... A tua mulher vira um animal. Tu vira um animal. Aquela... O quarto vira um zoológico e são dois animais trepando. E quando acaba é uma felicidade. Porque o ser humano precisa voltar para o celular do animal às vezes. E o funk ele tem essa... É quase que uma... É quase que uma pílula dourada para a felicidade o funk. Você fica feliz quando você escuta? Eu não fico feliz. É que eu acho que o funk ele dá vontade de fazer coisas que eu não posso fazer no carro, por exemplo. Então se eu estou dirigindo e começo a tocar funk, eu não tenho o que fazer com aquela energia. Entendeu? Mas se eu estou no quarto com a minha namorada e a gente está... Eu estou de cueca e ela está de lingerie, a gente tem o que fazer com aquela energia. Mas você não prefere ouvir uma música romântica, um Chopin, quando você vai... Por isso que ele não tem filho. Por isso que ele não consegue fazer a criança. Você não prefere ouvir um Mozart? É. Não vai nascer essa criança. É muito mais excitante. Não é. Não é. Lógico. Por que não é? Por que não é? Porque simplesmente não mexe em chacra nenhum. Por que falou? Deus criou isso aí. Mozart tinha para dormir de conchinha, Lógico. Mozart foi depois que acabou a vida. E aí tu fica ouvindo aquele negócio. Eu fico excitado ouvindo Debussy, essas coisas. Debussy? É. Eu não sei o que é, mas tem um nome bom. É uma música chata que ele ama. Debussy deve dar um tesão legal. Assumir aí, Debussy. Eu não conheço Debussy. Assumir, o que te inspira? Eu não conheço Debussy.